Música 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 Mais eu gosto assim Música Joga por cima, bate na palma, na mão Na palma, na mão, diz Tem gente que não pegou a dor Só os dois tá do calor, que faz uma show em coleção Chega aí na tempura, você pode te tornar boa E faz a minha parceira só E olha o que me aconteceu Eu já achei Você que veio solteiro curtir a festa Você que veio com seu amigo Abraça o seu amigo Joga a mão e se me diz Vamos jogar o nosso amigo É o meu amigo, vamos cantar o meu É o meu amigo, é pra sair do chão É pra se dividir, é pra sair Sai do chão, gente Mas é pra pra sair A minha mão é pra lá, tudo e outra A gente se pega, se siga, pega A gente usa a casa pra se usar Sem amar, sem amar É feliz e ser meu É o meu filho e o meu É melhor que me aconteceu Eu já achei Eu já achei A gente se levantou No meu filho e o meu Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim Como o meu nome é meu preto A gente usa a calmação pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar Eu quero que você joga por cima e pode Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a calmação pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a calmação pra se usar Sem amar, mas eu gosto Quem mais eu gosto da louca vai se tomar Eu quero que você joga por cima Eu quero que você joga por cima Tá, aqui, Taro O que eu posso estar Vou перепadurar Disse vir pra團 sal da rede Ai, sabe? Eu quero que você joga por cima Que eu vou pa속ar Na cabeça de enfim Eu quero que você joga por cima Ei, balla, eu quero que você joga por cima E ai, balla Eu quero que você joga por cima Prazer pra bater aquelas palavras da cor Que eu baixo por você, aquelas palavras da cor Triângulo, foi um monte de ángem jog team Prazer pra bater aquelas palavras da cor Que eu baixo por você, aqueleá myg verste É um bar, um sonho, um sonho Mas não quis avisar Mas fora em ferro e desmalagro Já vai abraçar, subindo e passar Já vai abraçar nos bailarões Viva a fé que hoje é triste Quando eu sei para a gente para essa cidade Sabe que eu não perdi Vou lutar de cada um dia Eu não perdi 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 Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver Pra fazer a casa da dor que eu faço por você Por que currar, por que currar? Me pede pra fazer o meu lugar Eu venci perfeito, eu chamo a atenção Eu quero ver, eu quero, eu vou fazer o meu lugar Eu são mais induz. Não me limpo bastante já Eu quero morrer, eu vou falar, eu vou falar, quando eu faço, eu vou falar Eu vou falar, eu vou falar agora Eu vou falar com a atenção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL